Chega mais, salve salve pessoal, toquei com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege Dessa vez não é um vazamento, estourou uma caixa d'água, furou um cano, escorreu bosta pra todo lado Porque se for um vazamento, que merda hein, a Ubisoft realmente não consegue segurar nenhuma informação Zofia, ou Zofia, vai ser a nova operadora de ataque da Polônia que vem nessa próxima DLC A partir de segunda-feira inclusive, os novos personagens já vão estar disponíveis no servidor de testes no PC A gente vai poder dar uma observada em primeira mão Vamos lá então, os vazamentos, são muitas imagens aqui A gente já pode ver o ícone da operadora, que é uma espécie de uma águia Eu já tinha colocado essa imagem aqui em algum momento, em algum outro vídeo, eu não lembro qual No fim do vídeo eu vou deixar marcado aqui, porque não é novo isso daqui, tá? Vamos lá, Zofia, a famosa e condecorada oficial Zofia Bozak está se juntando à equipe Rainbow Ela é a segunda especialista da unidade polonesa antiterrorista Grom a entrar para Rainbow Sendo que a primeira é a sua irmã mais nova, Elisabieta Bozak Como eu já havia dito no outro vídeo, tá confirmado então o vazamento A Zofia, ou Zui, o apelido dela, é irmã da Ela A gente tem essa imagem aqui, até em alta definição, do rosto da Zofia Gatinha, hein? Bonitinha ela E bom, é uma imagem que deve estar no jogo, né? Ou mesmo no site da Ubisoft, porque isso aqui é tudo do site da Ubisoft que vazou Eu não sei como que vaza um negócio desse, mas Tá aí, a gente pode dar a primeira observada na Zofia Bom, eu vou fazer uma tradução genérica aqui, mas basicamente está dizendo o seguinte Que é no auge da carreira, a Zofia voltou para a Polônia para se casar E o pai dela convidou algumas pessoas suspeitas para o casamento E ela achou muito estranho e acabou se desentendendo com o pai, foi embora E logo depois o pai morreu sob circunstâncias suspeitas E a Zofia descobriu que estava grávida, e aí ficou muito mal, porque o pai tinha morrido E ela precisou se reconectar com a família Mas a Ela, a irmã dela, não quis nem saber, então elas nunca tiveram uma conexão muito boa Então a Zofia voltou para a Grom e ouviu dizer que a irmã dela, a Ela, estava entrando para a Grom E depois de um certo tempo, as duas passaram a integrar a equipe Rainbow pela Grom Aqui tem mais história, dizendo que o relacionamento com o pai, com a família Que ela é rebelde, blá 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 E aí, meu, é história, caguei, isso não vai alterar em nada a gameplay do jogo, nem em nada Eu vou traduzir só o que está em aspas aqui, que é uma frase dela, ela diz o seguinte Eu ainda me lembro o que o meu pai me disse naquele dia As suas decisões vão determinar o resto da sua vida, ele disse Líderes aprendem a tomar a decisão mais difícil rapidamente E ele tirou do bolso um relógio e me deu Nossa, que profundo Aqui continua falando da família, tem mais história, blá 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 Sinceramente, eu vou pular essa tradução aqui, não me interessa a história dela a esse ponto Tá aqui, se você quiser pausar, traduzir, se você quiser treinar teu inglês, traduzir Eu vou pular, eu vou direto para o que interessa Vamos lá então Habilidade única e loadout, as armas, aí sim, amigo Só para a gente contextualizar aqui a tradução da habilidade única dela Ela disse que em uma das poucas e tímidas vezes que a Zófia tentou se aproximar da ela Ela ensinou à irmã mais nova habilidades de combate não letais E aí ensinou para ela como usar as minas de concussão A Zófia mais tarde, quando entrou para Grom, ela se especializou em armamento e combate de proximidade E aí ela aprendeu a usar, tá aqui ó, KS-79 Lifeline A KS-79 Lifeline usa um projétil eletrônico que é acionado tecnologicamente por duas balas de concussão e impacto Então são duas munições, uma de concussão igual da ela e outra de impacto É como se fosse a ela e a Ashe explodindo ao mesmo tempo São granadas múltiplas que são sobrepostas num mesmo cano E a munição é recarregada de forma rápida resultando numa precisão, num resultado bem eficiente É mais ou menos essa a tradução, é complicado traduzir em inglês desse jeito Mas vamos lá, a munição de concussão entrega 170 decibéis, um choque de 170 decibéis Que dificulta a audição e deixa o inimigo tonto, causa um efeito tonteante Então a munição vai causar esse impacto, mesmo através de paredes, te abraçando num assalto explosivo É mais ou menos o que está dizendo aqui em inglês, o que a gente entende disso? Nessa imagem aqui a gente já viu, vai ser um projétil da Ashe, basicamente Que pode inclusive atravessar as paredes, já deixando o inimigo do outro lado tontos Exatamente o mesmo efeito de concussão causado pela mina da ela Ou seja, é interessante, gostei, gostei A Zófia é uma operadora 2-2, 2 de velocidade, 2 de armadura E as armas dela aqui, me parecem um pouco diferentes daquele primeiro vazamento que apareceu Então as armas primárias, ela vai ter uma LMGE E não me parece ser uma DMR E também uma M762 Então bem interessante essas duas armas E como secundária tem uma RG-15, a mesma pistola da ela Tô curioso pra ver essas armas, tô curioso pra ver essa habilidade única Gostei muito de ver o que tá vindo por aí com a Zófia Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Em breve tem live na Twitch, se você ainda não me segue na Twitch Tô deixando aqui, twitch.tv.leogamingr6 Entra lá, me segue, que eu tô com o PC Vai ter live de Rainbow Six Siege Segunda-feira vou abrir live pra mostrar pra vocês os novos operadores da próxima DLC Os dois coreanos e também as off Então fique ligado no canal Um forte abraço E eu fui, hein? E eu fui, hein? E eu fui, hein? Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí